Oi, gente! Fazendo esse vídeo para mostrar como eu descarto as minhas máscaras quando elas não podem ser mais utilizadas, né? Que já estão bem gastas. Aí, aqui estão três que eu vou descartar hoje. Estão todas lavadas, limpinhas, só que não servem mais para utilização. Já foi usada há muito tempo, os elásticos delas já estão bem gastos, elas também. Aqui eu coloquei dentro de uma bolsa plástica, e depois dessa bolsa plástica eu vou amarrá-la, bem amarrada, e colocar lá no lixeiro do banheiro, né? Junto com o lixo dos papéis higiênicos. É dessa forma que eu descarto as minhas. Hoje eu vou descartar três, e algum tempo atrás eu descartei uma dessa mesma forma. Não é para ser descartada no meio da rua, né? Como a gente encontra, às vezes andando pelas ruas, encontra muitas por aí, jogada pelo meio da rua. A forma de descarte é essa. Você põe dentro de uma bolsa, amarra e põe no lixo dos papéis higiênicos.